E no mês de abril, a soja em grão liderou as exportações agropecuárias. As vendas ultrapassaram 4 bilhões e 900 milhões de dólares, ou 9,7 milhões de toneladas embarcadas. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento chega a 8,9%. O setor de carnes foi o segundo em vendas no mês de abril, com 1 bilhão e 400 milhões de dólares e 541 mil toneladas comercializadas. A China continua sendo o principal destino dos produtos brasileiros.